Tudo que eu preciso eu encontro lá, o melhor atendimento, venha comprar. Droga Rede, onde o preço é justo e a qualidade é mais. A vida em paz, os ensinei. Emoção. Das vestes despojado, todo chagado e pisado. Religiosidade e a tradição cultural de um povo. Foi assim a celebração da Sexta-feira Santa em Brasília de Minas. Contemplar Jesus na cruz é uma tarefa muito difícil. Eu estou aqui com o Márcio Rosa, o ator que interpreta Jesus Cristo, aqui nesse Teatro da Paixão de Cristo em Brasília de Minas. Já há um bom tempo, né Márcio? Como foi mais essa apresentação para você? Olha, Fernando, é como eu sempre digo, sempre tem uma emoção a mais, quando a gente sobe no palco, a gente já, por mais que a gente prepare várias, várias vezes, a gente sempre tem emoção em cima do palco, sempre dá aquele friozinho na barriga, né, e representar e tudo, o levantar da cruz, o cair e tudo. Tudo é uma coisa que, além de a gente representar aquilo que faz com que as pessoas sintam, né, a emoção da Semana Santa, a emoção do que Jesus trouxe para as pessoas, a gente ainda também partilha disso, a gente sente essa emoção, sente aquilo que Deus prepara para cada um. Vocês se esforçam muito para que esse teatro aconteça, né Márcio? Isso, a gente dedica bastante, a gente faz horas árduas, né, de ensaio, e alguns meninos pedem seus patrões para deixar um tempinho no seu trabalho para poder ajudar a gente. E a gente vai empenhando, empenhando, e para desenvolver cada vez mais um realismo para as pessoas, para elas assistirem e se sentirem bem com o que a gente está passando para elas. Eu estou aqui com a Simélia Bento, que faz Maria, Mãe de Jesus, nessa encenação da Paixão de Cristo. Como foi para você, mais um ano, participar desse teatro tão bonito em Brasília e de Minas, Simélia? Como sempre, muito emocionante, né, é um momento, assim, é o ápice da apresentação, é aquele encontro da mãe com o filho, né, então, aquele momento ali, eu deixo transbordar toda a emoção, e é um momento maravilhoso, realmente é muito emocionante, para mim é muito gratificante fazer esse papel. Você fazer esse papel da mãe que sofre tanto com Jesus, né, sendo crucificado, sendo maltratado, qual a mensagem que você deixa para as mães que sofrem por diversos outros motivos, não por um motivo como esse, mas por diversos motivos, com seus filhos também? É, as mães, elas têm seus filhos envolvidos com droga, elas têm seus filhos sem perspectiva de vida, sem trabalho, sem uma condição de fazer uma faculdade, sem condições de trabalhar, então, isso para ela é mortificante, né, isso para ela é um sofrimento. Então, assim, a mãe de Jesus, ela sofreu com aquela resignação, com aquele silêncio, e a mensagem que eu acho que eu poderia deixar, é realmente de acreditar em Deus, acreditar na providência divina, e não só esperar, né, não é só esperar de braços cruzados, mas ter confiança. E nunca desistir desse verdadeiro papel de mãe, né? Exatamente, porque a mãe nunca desiste do seu filho, né, ela nunca deixa de acreditar no potencial, ela sempre acredita no filho, o mundo pode estar todo contra o filho, mas a mãe está sempre a favor, sempre acreditando. Agora, a mãe de Jesus sofreu tanto hoje, com todas as maldades que fizeram com Jesus Cristo, no domingo de Páscoa, ela irá sorrir, né? Sim, e essa certeza nós temos, né, a ressurreição aí hoje está, ela está com o coração dilacerado, de dor, ao ver o filho sendo pregado na cruz, mas no domingo o coração dela transborda de alegria, transborda de amor e de emoção, porque ela sabe e ela tem certeza da ressurreição. Eu estou aqui com Jura Cid Fátima Fernandes, a Jura, né, que todo mundo conhece aqui em Brasília de Minas e participa desse teatro há cerca de 25 anos, né? Mais uma noite de glória para você participar desse teatro. Muita glória, muito, eu me sinto, assim, muito feliz de poder, assim, mais uma oportunidade de estar participando. Como que é participar desse teatro há tanto tempo e com o mesmo amor de sempre? Eu acho, assim, que coisas de Deus, né, a gente tem mais amor, mais vontade, sabe? Eu me sinto muito orgulhosa, lisonjeada de estar mais uma vez participando. Vou falar agora com o Júnior Aragão, que é ator e participa desse teatro da Paixão de Cristo também já há muito tempo. Assim como diversos atores aqui participam e com muito amor, muita dedicação a cada ano, né, Júnior? Ah, com certeza, muito amor. A gente começou há um bom tempo, né, eu acho que toda entrevista a gente fala isso, como ator. Hoje a gente está aqui na direção, dirigindo e organizando, e é isso, é amor, né? Foi o que a gente falou mais cedo, é Deus, né, isso aqui é Deus que vai dando a gente força para a gente poder estar fazendo isso aqui todo ano. Há quanto tempo que você participa desse teatro? Cara, eu lembro a última vez que eu falei, tinha 14 anos, eu não sei mais, entendeu? Eu não sei não, de quando eu comecei. Mas é o seguinte, é bom você ter tocado nisso aí. Esse ano a gente abriu portas, né, o ano que vem espero que a gente abra mais ainda. Renovação, né, e acolher quem está chegando e não desprezar, né, não desprezar ninguém. O objetivo nosso foi esse, e o objetivo nosso foi alcançado. Para que o teatro permaneça vivo por muitos e muitos anos, né? Com certeza, porque como eu te disse, tem muita gente que está aqui, é por amor, né, simplesmente por amor. Isso aqui é doação, Fernando, é doação. Tem que ter doação nisso aqui, para o trabalho poder sair. A gente fica muito feliz, né, de ver o esforço de todos, e como eu te disse, né, doação. Eu estou aqui ao lado de Alcides Cardoso de Moura, que vai falar para a gente sobre esse teatro. Ele participa do teatro já há 40 anos, muito tempo, né, Cid? Como que foi para você participar mais uma vez? Esse ano foi uma maravilha, né, que eu fiquei três anos sem participar. Para mim, estava faltando um pedacinho na minha vida. E como que foi esse retorno? E esse ano completou. Agora eu posso dormir sossegado, com a força dos nossos padres, né, os diálogos, e toda a equipe nossa de teatro. Cid, e você falou que começou há 40 anos. Como que foi a evolução desse teatro, desde quando ele começou até agora? É, começou simples, né, as pessoas mais simples, né, era o João Pereira, que era o João Culete. Aí Deus me levou, ele passou para mim, estou continuando até hoje. Foi uma satisfação participar mais uma vez. Ixi, é uma maravilha. Glória a Deus, né? Que fostes crucificados por nossas infinidades, olhai por vossa humanidade. Agora está acontecendo a décima estação do teatro. Antes dessa décima estação, já teve o sermão das sete palavras pelo padre Fernando Rodrigues Silva. Uma multidão que está aqui na Praça da Matriz irá sair agora em procissão. É a procissão do Senhor Morto, Jesus, sendo retirado da cruz nesse momento. Segundo os organizadores, cerca de duas mil pessoas participam dessa celebração da Sexta-feira da Paixão aqui em Brasília de Minas. A gente está aqui já na fila da procissão que vai sair daqui a pouquinho. Estou ao lado de Silvana Soares, que vai falar para a gente sobre essa celebração da Semana Santa em Brasília de Minas. Especificamente dessa Sexta-feira da Paixão. Como que está sendo para você? É de grande importância a Sexta-feira, porque ela marca muito a passagem de Jesus e a crucificação. E para o cristão é um dia muito importante. Silvana, em tempos tão difíceis que a sociedade vem ultrapassando violência e outros problemas, qual a importância da religiosidade? Eu acho que a gente tem que ter muita fé, apegar-se muito mesmo com Deus, né? Porque com tanta dificuldade, com tanta coisa que está acontecendo, se a gente não manter firme na fé, aí as coisas ficam bem complicadas mesmo. A gente viu nesse teatro da Paixão de Cristo aqui, todo o sofrimento de Jesus Cristo, mas fica aquela esperança, né? Porque virá a ressurreição. É, com certeza. Só assim, o teatro mexe mesmo com a gente, a gente revive essa data e com certeza é a ressurreição mesmo, né? Que a gente tem que estar buscando a cada dia. É importante não perder a fé nunca? Nunca, jamais, né? A fé em primeiro lugar. A procissão do Senhor Morto percorre agora as principais ruas de Brasília e de Minas. Eu vou falar aqui com o Padre Fernando Andrade, acompanhando essa procissão. Então, fala pra gente, Padre Fernando, do significado das comemorações da Sexta-feira da Paixão. Então, a Sexta-feira da Paixão é um dia pra nós de penitência, em que Cristo se dá por amor à humanidade, na cruz, no seu santo sacrifício. E a Sexta-feira Santa é pra nós um dia de reflexão profunda e conversão, porque o nosso Deus, Ele morre. Ele morre para nos salvar dos nossos pecados. Isso, pra nós, é sentido de vida pra nós. A cruz, a morte, é sentido de vida pra nós. Significa muito a entrega de Jesus na cruz. Fala pra gente dessa religiosidade, dessa fé do povo de Brasília e de Minas, e que o Senhor gosta muito disso, né? Brasília e de Minas conseguiu conservar uma tradição religiosa e, ao mesmo tempo, uma profunda espiritualidade no mistério pascal em que se celebra na Semana Santa. E sempre me motiva muito e me inspira para as reflexões, para as pregações, porque aqui se preocupa com cada detalhe. Cada detalhe, guardo sagrado, eles fazem questão de conservar isso. Isso é bom para nós padres, isso é bom para gerações futuras que virão conservar essa tradição, ajuda a manter também o nosso povo nessa tradição de fé. Ângel, eles estão chamando por Elias!